Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mistura pra fazer o loiro dourado que combina com todo o tom de pele E também com o cobrilhos brancos com essa mistura deste loiro dourado E ele de quebra, nunca sai de moto, gente, ele tá sempre em alta Tudo que a gente ama, né? Mas antes da nossa dica de cabeleireira, eu já te peço a like, curta o vídeo, se inscreva no canal E também compartilha naquele grupo de WhatsApp, o Facebook tá cheio de mulher querendo esse loiro dourado pra se combinar, né? Esse loiro dourado tão sensual, tão charmoso, eu vou te agradecer E também deixa o valeu pra mim aí, já temos nosso aqui, aqui no canal já temos o valeu, valeu demais Por favor, agradecida E também vá maratonar a nossa playlist Descubra a coloração que eu vou deixar, ela completinha pra vocês aqui no final do vídeo Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida E também vá me seguir lá no Instagram, por favor Alessandra Melay, é o mesmo nome aqui do canal Lá também dou muitas dicas de cabelo Dicas de cabelo diferentes daqui, né? Que fica lá no vídeo mesmo E também vlogs aqui da Holanda, tá imperdível o nosso Instagram E este é o nosso loiro dourado da vez Esse 8.03 Gente, que vocês estão vendo aqui Eu vou dar dica pra vocês, feito em coloração e descoloração Qual é a marca, Alessandra? Vocês sempre me perguntam É a Magi Hell da L'Oreal É uma das marcas que eu trabalho aqui no salão Então vamos começar dando dica pra vocês com este loiro dourado Que nunca sai de boda e tá lá no pódio, né gente? É um loiro dourado É um multi-rape, né? Todo mundo gosta e combina realmente com todo tom de pele Esse loiro dourado quente que eu vou colocar aqui pra vocês, né? Vou apresentar aqui pra vocês Gente, olha A gente vai começar por uma situação de um cabelo Que a gente vai fazer uma descoloração, uma decapagem Que na verdade é uma descoloração, né? Tirando aquelas cores escuras Quem tiver com cores escuras Seu cliente tiver com cores escuras Um vermelho, né? Que ele tá pintado esse cabelo Um ruivo Fazendo estilo morena iluminada Que também é uma descoloração com mechas, né? Com luzes no cabelo Deixando aquele fundo escuro Gente, olha Falando em morena iluminada Eu me lembrei de um vídeo de passo a passo Este vídeo está aqui Estilo morena iluminada Também com esse loiro dourado quente, né? Tudo Tudo combinando nesse vídeo, né? Então A gente tá Eu vou deixar aqui pra vocês Aqui no card Este loiro dourado Como fazer, né? Este loiro dourado Lá na peli de passo a passo Nós temos tudo que eu faço no salão Este vídeo Este passo a passo E também outros Como o segredo do salão De como cobrir qualquer cabelo de brancos Também Como Fazer champuzada Tem tudo no nosso Pile de passo a passo Colorindo, descolorindo Alisando Progressivando Até mega reta E por lá Pois é, gente Olha Como é que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa Claro, né? Teste de mecha Teste de mecha Nunca Nunca A gente tem sempre que fazer, né? Então Por exemplo Se o cabelo tá muito preguinado de tinta É melhor fazer até dois testes de mecha Por exemplo Se eu passou anos pintando esse cabelo aí, né? Qualquer cor de tinta Principalmente as cores mais escuras Então a gente tem que fazer dois testes de mecha Um com o X de 20 volumes Outro com o papelote com o X de 30 Tinta pra saber, né? Os dois vão agir juntos Pra saber qual que a gente vai optar De repente o X de 20 não clareia nada O X de 30 vai resolver Agora E também a gente vai ver Se o cabelo Acho que a principal coisa Se ele não vai quebrar Se não vai ficar chiclete Não vai ficar elástico, né? E também ver tudo que Também esse fundo de clareamento Que você vai poder chegar, né? Esse fundo de clareamento Oito Tipo assim uma cor de gema de ovo, sabe? Esse fundo de clareamento oito Então Aqui Já que a gente tá falando já dele, né? Então a gente vai tonalizar com esse Esse fundo de clareamento oito É Tonalizar com Mistura correta, tá? Deste 8.03, né? Que este loiro Dourado quente Mais O 8.21 Esse 8.21 Ele entra aqui somente pra neutralizar Esse fundo Oito Que é estilo Da cor de gema de ovo, né? Mas ele tem O componente dele É Trinta por cento de laranja, né? Cobreado E ele é composto Esse fundo de clareamento oito E Setenta por cento de amarelado Então por isso que esse 8.21 Ele entra aqui pra neutralizar Esse dois e um aí Esse reflexo De dois reflexos Eles entram pra neutralizar Esse fundo de clareamento Que eu já vou te falar, tá? Então a mistura vai ficar 8.03, né? Numa maior quantidade Por exemplo Se o cabelo for longo 100 gramas Logo a gente gasta de cara Pode gastar um pouco mais 60 gramas Pra um cabelo abaixo do ombro Cabelo mediano E 40 gramas Um cabelo mais Curto, né? Acima do ombro, tá? Então fazendo essa mistura aqui Com o 8.21 5 ou 10 gramas Por exemplo Se o cabelo for longo No meio da costa É 10 gramas Que a gente vai colocar Desse 8.21 E 5 gramas Se o cabelo for mediano Ou curto Desse 8.21 Então faz a mistura aí Com o que eu falei aqui, né? Com as quantidades Com o X de 10 volumes Ou pode ser o X mais baixa E deixar o tempo de pausa De uma tonalização Que é de 8 a 10 minutos E agora a gente vai Pra uma outra situação De um cabelo Que a gente tem branco pra abrir Tem mechas nesse cabelo Ou pode ser uma descoloração global De qualquer maneira Tem uma descoloração nele E também a gente quer Deixar aquele fundo Da cor natural do nosso cabelo Do cabelo virgem, né? Do nosso cabelo mesmo Cabelo escuro, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Diante desse cenário A gente pode colocar Usar, no caso O 6.0 Ou o 7.0 Com o X de 10 volumes Tá? De repente Se o cabelo for O louro escuro, né? Esse cabelo virgem Coloca o 7.0 É melhor E o castanho, o 6.0 Gente, olha Ao X de 10 volumes Eu não clarei a nada Então é por isso Que vai ficar exatamente A cor do nosso cabelo natural Cabelo virgem, tá? E o melhor de tudo Fazendo desse jeito Que a gente tá falando aqui É que daqui a alguns meses Com esse crescimento Da raiz, né? Que a gente já pintou Pra camuflar os brancos Pra tirar os brancos A gente pode até Platinar esse cabelo Eu não quero mais esse 8 aí Né? Eu não quero mais Esse 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 lorho Esse lorho dourado quente Eu quero platinar meu cabelo E colocar nesse fundo Que elemento 9 Pode É por causa disso Porque a gente fez assim Tá? Pode ser Agora vamos pra outra situação De um cabelo que A gente vai colorir pela primeira vez Cabelo virgem Bonitinho e correto A gente quer dar Essa cor Nele Deixe o lorho dourado Que tá super em alta Sempre na moda Tá? Começando logo De pé na porta Né? Louros Não tem problema A gente vai Vou colocar aqui pra vocês Tá? Prestando ao X E a maneira de fazer também Por exemplo Se o cabelo é verde Né? O cabelo tá da cor do nosso cabelo A gente nunca pintou Então A gente vai De repente Esse cabelo aí É um cabelo Castanho escuro Castanho médio Então a gente vai colocar Mais uma mistura Porque a gente fala até de preto Né? Os castanhos escuros Castanho médio E o meu também é Tá gente? Castanho é médio Então A gente vai colocar Mais uma mistura Tá? Além do 8.03 Que é esse Né? Esse louro dourado A gente vai colocar Se tiver branco pra cobrir Coloca o 8.0 Tá? Se não tiver Não precisa colocar o 8.0 E mais O reforçador de clareamento Toda marca tem Tá? Muita gente até já sabe Que eu já falo tanto Esse reforçador Então Toda marca tem Que são aquelas Aqueles louros ultra claros Que tem a numeração De 11 ponto alguma coisa 12 ponto alguma coisa Até Já vi até 13 Né? Ponto alguma coisa Então é eles que vão entrar aqui Qualquer cor Tá? Desses reforçadores Então a gente vai colocar aqui Nessa mistura Então vai ficar em 3 partes iguais Se tiver branco pra cobrir Tá? Pelo grisado 3 quantidades iguais Com um oxir de 40 volumes Tá? Agora Se Se o cabelo não tiver branco A gente vai ficar só em 2 partes iguais Tá? O 8.03 E mais o reforçador Agora É Quem tem o cabelo castanho claro Né? Que é um pouco mais aberto Então vai usar só o oxir de 40 volumes Tá? 5, 6, 7, 8 10, 20, 30 40 volumes Entendeu? Cade isso aí Agora Quando a oxir dá conta Gente Que ela consegue clarear Só com o oxir Porque cada oxir Ela clareia Volume mais do oxir Ela clareia um tom Né? Então a gente não precisa do reforçador É por isso que Nos castanhos escuros e médios Precisa de reforçador Entendeu? Porque o oxir de 40 Ela não vai clarear Esse cabelo Sozinha Né? Por isso que Reforçador É por isso que O nome é reforçador Né? Uma força a mais Então tá Então vamos pro Pro cabelo Que ele é loiro Loiro escuro Né? Que é mais claro ainda Então a gente vai usar O oxir de 30 Tá? 6, 7, 8 10, 20, 30 volumes Tá bom? Agora Vamos pra uma outra situação De um cabelo Que ele vai Ele vai É A gente vai ter que fazer Retoque de raiz Daqui um mês Um mês e pouco Dois meses, né? Daqui forma a raiz for crescendo Né? Um, dois centímetros A gente não aguenta De qualquer Fazer o retoque, né? Pois é Então O segredo, gente Nada mais é Do que Diminuir A oxir, tá? Segredo de retoque De raiz Por que, Alessandra? Porque a nossa Pele Do corpo Do rosto Da cabeça Do couro cabeludo Ela tem aquela Quenturinha Então por causa Dessa quenturinha aí Ela faz quase que Dobrar A volumagem Da oxir É por isso que a gente tem Que diminuir A oxir A gente vai fazendo Aquele contraponto, né? Pois é Então como é que a gente vai fazer? Por exemplo Pintou aí Todo o cabelo, né? Com um oxir De 40 Aí quando a gente vai fazer O retoque de raiz Né? Naquele Naquele Um, dois centímetros Do couro cabeludo A gente diminui Para 30 volumes Nesse caso Agora Se colocou 30 volumes Para colorir todo o cabelo Diminui para 20 Entendeu? É sempre assim Olha gente Quem usou 40 Diminui para 30 volumes Não precisa de usar reforçador, tá? Não E por exemplo Se usou 20 volumes Para colorir todo o cabelo 10 volumes No retoque de raiz É sempre assim Diminuindo o couro, tá? Agora vamos para uma situação De um cabelo Que ele está loiro Louros claros E claríssimos, né? Aqueles tons ali Qualquer E a gente quer trocar De repente ele está Platinado Está acinzentado E a gente está Querendo colocar Este loiro dourado Tá? Então o que a gente vai fazer? Prestação Fazer a coisa certinha mesmo Por exemplo Eu tenho uma Uma coloração Uma descoloração Né? Efeito mesh Ou está pintado No meu cabelo É no tom de 8 Qualquer cor 8.89 Que não seja esse dourado, né? Ah, claro Aí O que a gente tem que fazer? Nesse caso Está no tom de 8 É melhor a gente fazer Uma champuzada Para tirar Agora se tiver No tom de 9 Ou 10 Não precisa Porque já vai Meio que escurecer Um pouco o cabelo E vai trocar de tom, né? Então é por causa disso, tá? Agora Se fez ou não fez A champuzada Gente, tem aqui no canal Tem como fazer champuzada, tá? É uma das que Eu sempre deixo aqui no card Esse vídeo de passo a passo Como fazer champuzada Presta atenção Como é que a gente vai fazer Para tonalizar esse cabelo Se o cabelo for É um cabelo Que foi feito mesh Ou tem uma descoloração De qualquer maneira E tem uma descoloração No cabelo A gente vai usar Esse 8.03 Com oxi de 10 volumes E deixar um tempo de pausa De 10 minutos Se o cabelo Está pintado Está colorido Com uma tinta Então a gente vai fazer Um pouquinho diferente Vai usar Se usou ou não Champuzada, né? Vai usar esse 8.03 Com oxi de 20 volumes E deixar um tempo de pausa Da própria marca da tinta Que você está usando Tá? Bem diferente, né? Beijo, meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau